Eu vou, santa, roxinó que mergulha na piscina Se puder, toma logo um aspirinho, santa Cada vez que o homem vai rolar Vou botar a cabeça de um creal, santa Tira a leite do pé e naquela ponte Vou beijar os cabelos, dois, não tô santa Se segura, eu vou me apresentar Eu vou, santa, eu vou, santa, eu vou, santa Eu vou, santa, eu vou, santa, eu vou, santa Almonia! Almonia! Que five! Almonia! Almonia! T Лю! Simbora moçada, segura a pinçada Todas são rodadas, todas arrumadas Arriba! Segura a pinçada, segura a moçada